Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos Toma 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 Tom Eita porra, eita caralho, eita porra, eita caralho, faz o chupinho com essa porra do meu saco Eita porra, eita caralho, faz o chupinho com essa porra do meu saco Na favela do Rique, mano Vai lutar no chardão, vai lutar no chardão Tu quer foder com os traficantes Abre a perna e toma, toma a perrucada arrogante Abre a perna e toma, toma a perrucada arrogante Abre a perna e toma, toma a perrucada arrogante Eita porra, eita caralho, eita porra, eita caralho Fazendo chovinho agora com essa porra do meu saco Fazendo chovinho agora com essa porra do meu saco Fazendo chovinho agora com essa porra do meu saco Eita porra, eita caralho, eita porra, eita caralho Fazendo chovinho agora com essa porra do meu saco Fazendo chovinho agora com essa porra do meu saco Eae, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?